Glória a Deus! Glória a Deus! Todo crente deve se humilhar também É a voz de Deus que guia o seu povo Quem despeda a voz de Deus é um grande tolo Vai andar sem rumo, não vai ser ninguém Quando Deus não fala, o homem quer fazer Toma a frente, avance, a guerra vai perder Deus é soberano, é absurdo Sua voz pra igreja vale mais de tudo Deus está falando agora pra você Glória a Deus! Quando Deus não fala, o desvio é certo Os problemas surgem e vem as decisões Logo então se julga o que se acha certo Quando Deus não fala, surgem opiniões A igreja sente o homem dirigindo Ninguém se entende e vem a divisão Quando Deus não fala, é grande o perigo Pode o homem ir e caminhar sozinho Quando Deus não fala, entra confusão Quando Deus não fala, é grande o perigo Quando Deus não fala, algo não vai bem Todo crente deve se humilhar também É a voz de Deus que guia o seu povo Quem despreza a voz de Deus é um grande tolo Vai andar sem rumo, não vai ser ninguém Quando Deus não fala, o homem quer fazer Toma a frente, avance, a guerra vai perder Deus é soberano, é absoluto Sua voz pra igreja vale mais que tudo Deus está falando agora pra você Aleluia! 20 minutos 3 10 10 11 12 14 15 15 14 15 16 A CIDADE NO BRASIL